Fala galera, tá começando mais um vídeo A ideia de hoje é essa aí que me mandaram pra fazer a parte 2 Já saiu a parte 1, né? Que foi pedindo pra cagar na casa de estranhos Vim aqui hoje pra fazer novamente a parte 2 Já que vocês me pediram muito E eu ainda vou incrementar Vou pedir pra cagar na casa de alguém E vou pedir ainda pra tomar um banhozinho, né? Pra não ficar com um negocinho sujo Vamos ver se alguém vai aceitar ou não vai aceitar Porque no mundo de hoje, né? Tá muito perigoso Ninguém aceita assim, um desconhecido entrar na casa dos outros Tô pensando em oferecer... Cadê minha carteira, hein? Tá contigo não? Tá Aqui tá na bolsa Eita, tá no carro Eu vou pegar ali, vou oferecer dinheiro pra pessoa E vamos ver, né? Porque se não vai de jeito, vai de outro, né? Com dinheirinho pra todo mundo não Onde você quiser eu vou Não sei, né? Tudo bom, né? Tudo bom, né? Então é isso, gente Se gostaram da ideia, deixa o likezinho aí Beleza? Pra fortalecer o canal Tamo junto e vamos ver aí a reação da pessoa, né? Como vai ser E eu tô escutando aqui o carro da laranja Não sei se vocês tão ouvindo aí, ó Carro do ovo eu sei que tem, mas da laranja Sabia não? Agora deu a porra Carro da laranja Essa é nova Eu posso oferecer pro cara Ou pra mulher da casa Um pacote de laranja, né? Beleza Tipo um dinheiro e um pacote de laranja Aproveita É o carro da laranja Se ninguém tem Mas aqui tem de pico também Aproveita É o pacotão por 10 reais 10 reais, ó Se ninguém tem Mas aqui tem de pico também Aproveita É o carro da laranja Olha o carro da laranja Diga aí uma frase de motivação pra quem tá ali vendo agora Qualquer frase que vem na sua mão Qualquer uma Não, o que eu quero é que a turma deguste da laranja E veja que a laranja é boa Que eu só trabalho com produto bom Só trabalho com produto bom De qualidade Pode degustar que é boa Quer degustar o agora A gente abre um saco de degustar Bora abrir? Bora, bora Qual é, maluco? Sai dos trás de mim, rapá É o pacotão por 10 reais Já eu pego Filha da puta Pirulitozinho, né? Que tava comendo É bom Laranja, passando em sua rua É doce Tá doce Laranja, aproveita É o pacotão por 10 reais É mel É mel? Com muita zuca Aproveita Que gostoso É isso, gente Vamos aparecer laranja, né? Ó, aqui os 10 reais Obrigado, meu irmão Simbora, procurar uma casa Vamos simbora Eu acho que é essa casa aqui Será que tem alguém aqui? Ou será que não? Essa tá fechada A do lado aqui Deixa eu ver Tá fechada também Mas eu vou bater, né? Vai aqui, né? Tô com a câmera aqui, ó Já escondida no estojo Tá aqui, ó Ó, essa câmera aqui Eu vou botar aqui dentro desse estojo Pra o cara não ver Eu vou entrar gravando Tem um furo aqui, ó Não sei se dá pra ver daí Tem um furo Vou entrar assim Ai, meu Deus Desgraça É isso aí, meu irmão? E aí, pai? Tudo bom? Bom Tudo bom? Tô tranquilo? Beleza, tô tranquilo E aí, beleza? Beleza Foi mal? Fiz barulho, foi aí? Não O quê? Olha o barulho que fez Acidente de cravo, parecia Desse jeito Quer cair e arrombar minha porta? Ah, não, desculpa Tá estressado, é? Não tô estressado não Mas não tô muito bom hoje, não Ah, beleza Então, não me desculpe, viu? Foi só a forma de chamar Que eu pensei que não tinha ninguém em casa O senhor tava dormindo, foi? Ah, tirando o cochilo ali Tirando o cochilo? Desculpa aí por ele acordar, viu? Beleza Eu vou ser breve É... Como é seu nome? Val Val, Val Me diz uma coisa, Val É porque eu tava passando por aqui E eu moro longe Entendeu? E eu vou te pedir uma coisa Mas não é muito normal pedir isso Eu peço até que você não... Assim, se irrite comigo Porque eu não lhe conheço Você também não me conhece Mas se você entender a minha situação Não, calma que eu tenho que... Você tem que entender a história Eu sofro de diarreia E se eu comer qualquer coisa... Eu começo a me cagar Daí eu tava comendo aqui perto E lá não tinha lugar pra fazer minhas necessidades Aí eu passei por aqui E fiz Eu vou bater nessa casa Pra ver se tem alguém Pra ver se a pessoa me deixa cagar Aí eu queria te pedir Pra usar com gentileza O teu banheiro O teu sanitário Eu só... Pra dar uma cagaradinha Puxa! Aí aqui é banheiro público? É Não, entenda É porque assim Como eu disse Não é normal, né? Aguipe de isso Mas... Tá na boquinha Tá na porta Se alguém bater Ela abre Eita pleura! Eu não lhe conheço Como é que eu vou deixar A tua etária minha Porque eu nem te conheço Não, eu... Não, eu super entendo Super entendo Você tá muito... Você tá certo Mas eu prometo Eu deixo tudo limpinho Sim Tem papel higiênico? Tem Tem? Com certeza Tem Então, vai ser muito rápido É aquela que já tá na portinha Se eu sentar, ela sai Tu não vai lhe fazendo diferença Qualquer que tem boato também Alguma coisa assim? Não Não, mas não fede muito não Não fede muito não Você poderia me ajudar? Não quero Rapaz... Rapaz, tá complicado Eu nem te conheço Vou deixar de dar Na minha casa É, mas é uma ajuda fisiológica Dá pra perceber Que eu não tenho um cara de malandro Eu não vou fazer nada de mal Eu ouvi uma coisa Eu não tenho um cara de malandro Eu não vou fazer nada de mal Eu acho que tá difícil, né? Vê só Põe aí Tem esses 20 aqui É só pra questão de ajuda mesmo Só pra ver se tu... Mesmo assim, meu irmão Eu acho que eu vou deixar com os amigos Não, isso Tu não vai querer, não? Vou querer Mas é dinheiro Eu sei que é dinheiro Ai, tô muito apertado Pera aí O que é que eu faço, hein? Ai, meu irmão Me ajuda Irmão Vê isso aí, boy Mas, é doido Ó, pera aí Calma Ai, meu Deus do céu Deixa eu respirar Vê só Calma O que é que eu posso fazer? Meu Deus do céu Tá na boquinha Tá na boquinha Tá na boquinha Ai, calma Ai, tô me contocendo Pera aí Vê só É... Eu vou te dar Essa é a última proposta Eu não tenho mais o que fazer, não Tô me arrepiando aqui já É, meu Ó, eu vou te dar esses 20 E vou te dar esse saco de laranja Que eu acabei de comprar ali Eu ia levar pra amanhã Mas, é só questão mesmo de ajuda Que eu tô... Tá bom, vou ver isso aí Tá, dá? Dá, dá, dá Pode ser? Agora, vá rápido Vá rápido Beleza Não demora muito não Ó E pera aí que eu vou aqui dentro Vou pegar o negócio aqui É rapidinho, é rapidinho Dá pra aguentar a mão, pô? Pegar o quê? O negócio aqui Tá Ai, meu Deus Ele deixou Ele deixou, ele deixou Calma, meu amor Beleza? O que é isso aí? O que é isso aí? Isso aqui é pra minha proteção Eu não te conheço Eu vou chegar Se tu vou deixar tu Vamos lá, agora Tá bom, tá bom então Segura aí, ó Eu posso entrar então, né? Pode, tá, vá Beleza Ai, desculpa Aqui, ó Por aqui, ó Ai Deu ruim, deu ruim Deu ruim Meu Deus Ai, vai fácil Ai É por onde? Aqui, ó Aqui, ó Você pode ir na frente pra me desadear? Não, vai, na frente Eu vou começar o único esse nome Vai, me passa pra na frente Vamos, ali Aqui, ó Aqui, ó Essa cortina é aqui, ó Essa cortina? Concentra? É, 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 vai, 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 vai Desculpa, aí Qual é? aqui é o som de peida tá tranquilo tá foda vamos limpar aqui esse banheiro não tem ar-condicionado botar no banheiro porque o cara fica suando realmente eu vou ter que tomar um banho um banho especial é rápido é rápido é rápido que o papagênico acabou vou ter que lavar tem água tá quente tem quente não tem como esquentar na panela só vou pedir um favor senhor tem um pedaço de sabonete não quer sabonete ainda peraí cara não é porque eu vim despreparado né vou ver se eu arrumo aqui para tudo acabe aí por favor uma pedra pume para ele tomar banho olha aí ó que sabonete é esse aqui oxê tá vendo não tá cego porra aí isso isso aqui é para lavar prato ou pão de chão não é esse tem que ser esse só tem esse eu tô doido eu tô doido eu tô doido eu só uso doido por que safado tá e eu com isso eu só uso desse eu já quero escolher na casa dos outros eu já quero escolher um sabonete não tem outro não não tá dizendo que tá afogado demais não põe desculpa é porque minha pele não se dá com isso aqui não me irrita a põe vai ficar irritada por que só tem esse aí tá bom então tá e fude logo tem uma toalhinha aí não? ainda que é toalha eu vou sair com molhado é ah cara claro tinha pouco que tu vai perder até o meu boteco e aí é louco vou desenrolar isso vou desenrolar aí para mim? agora fude logo cadê? ai tá limpa? não, tá suja pô tá estressado é calma vou tomar um boteco aqui rapidão vou vai, vai, toma um boteco tá bom é rápido é rápido é 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 oi dá mais um pouco de silêncio lá hã? silêncio mano mas tá de boa tá de boa né tá de boa né isso aqui é o que? isso aqui é o que? que marca? leite rosa aqui não é leite de rosa não, leite de rosa é rosa deixa eu botar aí mas isso aqui marca? rapaz é leite de rosa, eu já disse a você meu amigo você tá louco no ouvido é? tá bom, vou usar aqui isso aqui não irrita a pele não? não irrita a minha, vai irritar a força e me irritar como meteu calma pai tá tudo bem? tá de boa ai ai ixi, é leite de rosa da merda não, porque é do que? tem peito aí? tem peito aí? tem peito aí, tá indo bem lá esse aqui corta a minha cabeça, velho tem peito aí tá bom, tá bom, eu não vou aguentar mais tira tá tudo bem? eu vou sair agora deixa aqui viu a toalha, leite de rosa tudo aqui viu? tá bom, tá bom tá aberto aqui né? tudo tranquilo aí né? vai 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 o senhor tem gato aqui né? muito gato né? eu gosto de gato beleza abre aqui pra mim por favor obrigado viu? até mais aí viu? ai muito obrigado né? todo mundo que faz isso não, pelo cara não muito obrigado viu? tchau tchau oi irmão, oi deixa eu só lhe dizer uma coisa o senhor acabou de cair numa pegadinha uff olha ali o menino gravando do outro lado da rua aaaaaaaa não pô não calma não na verdade não sei se tu percebeu o que é isso aqui não tá com isso na mão eu tava gravando todo momento gravando aí o menino do outro lado da rua ali aí a ideia da pegadinha era eu pedi pra cagar na casa dos outros e tu achasse o que dessa situação chega assim na casa tem falado nada querendo cagar é mas foi corajoso deixar eu entrar né aí mas também com a força né é aí eu posso colocar no canal tranquilidade mesmo obrigado por deixar eu cagar na sua casa na verdade eu não caguei só foi o miguel mas tomar um bolinho eu também é enorme meu deus do céu estamos juntos deixa o like vai sair não 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 parou 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 eu não acredito que tudo tá jogando o dice tá bom meu papel de furioso gente não é possível você não quer ganhar dinheiro não é vamos falar sério gente eu tô aqui pra falar da blaze tá bom e é para você que é maior de 18 anos blaze é um site de jogos onde você pode ganhar dinheiro mas também você pode perder então joga com responsabilidade tá bom para você depositar você vem aqui nesse botão vermelhozinho e vai ter todas as opções você escolhe a sua melhor opção e vai embora galera eu vou jogar aqui o dice que é um jogo de dados a gente tem que adivinhar onde o dado vai cair simples eu mexer a barrinha aqui ó tá vendo que mexe aqui o multiplicador quanto mais a gente aumenta mais a gente ganha eu vou começar aqui voltar 50 ou tá no meu termo ele dá uma vez que é no 33 então eu vou estar aqui no 50 tá bom então dois mil dois mil e vinte e oito eu vou botar aqui quatrocentos vamos lá ó passou dos 50 então a gente tá no caminho certo vou botar milzão agora que ele vai passar dos 60 ai tô indo bem tô indo bem agora vou fazer uma estratégia zinha aqui eu vou botar dois mil ele vai aqui no 35 ai papai de grãozinho grãozinho que alguém vai encher no papo e eu já consegui dobrar e eu vou mais pra onde acabou se eu tava com dois mil já tô chegando em 5 mil já mais que dobrei o meu valor vamo jogar mais um aqui mil seiscentos e vou botar aqui vou botar esse carro essa eu tô sentindo que eu vou ah moleque eu tava sentindo olha meu saldo pra conta que foi mil cento e sessenta e um eu comecei lá com dois mil e pouco cadastre-se com o meu código Gerson2500 e ganho bônus de depósito total de até cinco mil reais só vai benção tá esperando o que guardando que foi three e hot-seam Stephen25 aqui more ó ó ó ó ó ó ó